O rebanho bovino nacional ultrapassou 210 milhões de cabeças em 2011, um aumento de 1,6% em relação ao ano anterior. Os números são do IBGE. O levantamento apontou que o rebanho nacional de bovinos chegou a 212 milhões e 800 mil cabeças em 2011, um aumento de 1,6% em relação a 2010, com as maiores concentrações no centro-oeste, norte e sudeste. O rebanho de búfalos cresceu 7,8% no período, totalizando 1,3 milhão de cabeças, concentrados no Pará, Amapá e Maranhão. Com esse resultado, o Brasil manteve a segunda posição mundial em rebanho, atrás da Índia. Ainda segundo o estudo, a produção de leite em 2011 chegou a 32 milhões de litros.